e os planos de saúde essa é uma questão que eu acho que é muito importante assim pro brasileiro, é uma questão do mundo inteiro né, porque tá cada vez mais caro ter plano de saúde né e é cada vez mais difícil ser um bom plano de saúde também né como que você vê, você enxerga isso você acha que existe um negócio dos planos de saúde cooptarem o SUS e se aproveitarem do SUS pra si tipo, pra aprender tem de tudo nisso daí, o Brasil não tinha lei nenhuma, aí fizeram uma lei em 1998 lei dos planos de saúde e ali eles definiram uma fórmula que é assim são sete faixas etárias 0 a 10, 10 a 20 ou seja, até 70 anos aí eles botaram assim na lei você tem um reajuste de 10 em 10 anos que é pela idade e no intervalo dos 10 anos o custo, a variação, a inflação aquilo que eu tava falando pra vocês lá atrás 38 bilhões de doses é tudo em dólar saúde tudo em dólar então o reajuste durante os 10 anos já é alto e de faixa etária é muito mais alto e o idoso que tá aqui eles não podem ser sete vezes mais caro do que a primeira faixa etária 0 a 10 pode cair o que o plano faz? ele bota bem caro pra criança pra poder dar sete vezes pra aumentar o do idoso entendi pra ver se o idoso sai essa lógica de você aumentar muito a partir dos 65 anos de idade que é quando você cai a renda o cara não tá mais tá trabalhando já tá trabalhando na aposentadoria ele tem uma queda da renda dele na família dele e o aumento do plano de saúde faz assim vira uma boca de jacaré que engole ele ele sai do plano pode cair então a lei tá feita de um jeito que ela ele usa aquilo dos 20 aos 50 anos normalmente é criança parto da mulher tal e quando começa a vir um risco da conta cara que é quando o cara infarta quando o cara tem câncer essa conta que é caríssima a regra do plano de saúde vai empurrando o idoso pra fora entendi aí eles caem dentro do SUS com as contas mais altas entendi em vez da gente trabalhar com uma carteira de plano de saúde que fosse a idade média vamos supor que a gente pegasse o Brasil inteiro entre o mais jovem e o mais velho do Brasil a população inteira quantos anos tem o Brasil se o Brasil fosse uma pessoa o Brasil tem 41 anos essa é a idade real? real beleza a Itália tem 60 e poucos anos caralho interessante isso é bom até pra gente ter missão é mas nós temos uma janelinha porque lá na frente nós vamos ter 60 porque nós estamos envelhecendo pode cair então a gente precisa entender que esse envelhecer é uma janela de oportunidade pra gente arrumar as coisas e o plano de saúde vai ter que debruçar sobre como é a fórmula desse plano ou a gente vai trabalhar por idade média pra gente poder ter previsibilidade e diluir esse custo pra todo mundo ou a gente vai ficar com esse plano cada vez mais caro e é ruim pro próprio plano de saúde porque vai fazendo uma coisa chamada seleção negativa ah eu sou casado tenho minha mulher e tenho dois filhos pô não tenho renda pra pagar pra quatro eu sou homem e tal eu vou tirar eu do plano e desses dois meninos aquele dali é meio asmático ele dá tá dando problema esse mantém com a mãe entendi esse daqui que joga bola não esse aqui eu vou correr o risco você começa a fazer uma coisa chamada seleção negativa você começa a colocar no plano quem efetivamente tem algum problema que o cara fala não é melhor eu pagar o plano do que eu ter que arcar toda hora com o custo e ele passa a assumir o risco daquilo que entre aspas seria na visão dele o saudável e na visão do plano seria que comporia a saúde financeira do plano do plano pra poder diluir o risco então ele tá fazendo uma seleção negativa ele tá ficando com a sinistralidade quer dizer a quantidade de utilização cada vez maior é um cachorro correndo atrás do rabo e essa conta não vai acabar nunca enquanto a gente não sentar e falar para nós vamos fazer uma forma de um jeito que ela seja diluída por todos entre os mais jovens e organizar para que tenha mais concorrência nesse setor para ver se dessa concorrência a gente consiga sair dessa e nessa e... 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 e...